E aí galera, tá começando mais um vídeo aqui no canal e nós vamos a continuação ao Código VL3 no modo Dead Ops, tá bom? Pra você que não viu, nós temos o primeiro vídeo que é o Zumbi Bolt, lá mostra a história que vem antes do jogo começar Então se você tá perdido, assiste Zumbi Bolt, tem aqui no canal, você não vai se perder E tem a parte que veio antes dessa, eita, virou uma sequeira Pera aí gente, não é tão fácil assim quanto vocês pensam Que é Zumbi Ranger, enfim, lá eu não explico tão bem assim porque eu tava meio elétrica da vida Mas se você quer entender a história antes do jogo, recomendo o vídeo Zumbi Bolt Pode olhar lá, tem uma freada aqui, uma freada, uma turbinada no... 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 como é que é a palavra? No pneu Chega buguei aqui o cérebro Enfim, vamos continuar Tipo assim, eu já perdi provavelmente porque eu tenho tipo 35 segundos pra dar mais duas voltas Eu espero realmente que eu consiga Que mano, o que mais me enrola é essas zumbinhas doidas aí Esse zumbi louco vindo atrás de mim também Esse zumbi nasce do chão gente, impressionante Olha lá ele subindo, parece a escadinha zumbi Ai, cacetada Falta só... só uma volta, só uma volta Mano, mano, não vai dar tempo Ai gente, não faz mal, tá gente? Esse aqui não faz mal perder assim Não desafio que a gente perca e vai começar do começo, sabe? Aqui nós já estamos aqui com os nossos... como é que é o nome disso? Tambor Não sei, mano As armas dos especialistas que a gente pega Eu vou tentar falar mais devagar dessa vez Nessa vez Eu tô falando tudo errado dessa vez Ai, eu morri Uai, eu caí e eu tava ali, nem vi Tô aqui de boa explicando Porque no outro vídeo eu falei tão rápido que vocês pensaram que eu tava doidona Pra você que não sabe, eu fico doidona de açúcar Ai, como assim, Jennifer? Você fica doidona de açúcar Tipo, eu não posso comer muito açúcar, sabe? E se eu comer muito açúcar Eu fico elétrica E aí eu fico doidona Tipo, falando mais rápido do que eu já falo Nós estamos aonde? Vou dizer que nós estamos na Grécia Não sei falar essa palavra Mas estamos na Grécia Então nós temos zumbis gregos aqui Gente, esse vídeo vai dar muita palavra errada O ruim dessa tela Que eu tava tirando nada ali Que dá pra perceber de cara É o fato dos zumbis nascerem em círculos em volta de você E tipo, não tem muita opção pra você correr Então o máximo que eu posso fazer É juntar eles num motinho assim no meio E matar todos de uma vez só O ruim é que vem todos de uma vez só em cima de mim também E aí se o meu raio acabar Ih, ganha uma vida aqui Já é É a primeira vez que eu consigo chegar assim Nessa tela Com bastante vida, sabe? Porque eu sou muito atrapalhada Ainda mais jogando sozinha Tipo, se você tá jogando um copo e tal É mais suave você jogar essas fases assim Nossa, que negócio é esse que eu tirei? Prendeu todos eles ali Ai, que interessante Ela não tinha tirado esse... Esse... Creco antes Ui, gente Quase me deu uma aula Quase me dei ruim Nossa Qual a palavra? Nossa, eu tô falando tudo errado nesse vídeo Tudo, tudo errado Ah, rapis Eba Rapis e galinha na mesma... Na mesma vez, gente Vai entender a vida O ruim é que o rapis é muito, tipo, bugado Mas eles não pegam o zumbi direito, sabe? Parece que é fácil de controlar Mas não é, não Esses zumbis joguerem Eu não estou de brincadeirinha Ui Ui Cata a galinha Ai, meu Deus Lá veio o gorila Eu não vou nem pensar duas vezes Olha a galinha bombástica Então é isso, gente Vou terminar esse vídeo por aqui mesmo Vou continuar jogando Porque eu não vou ter como parar Então... Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou, deixa o joinha Não esquece que o próximo vídeo Não se inscreve no canal É, todas as redes sociais Talvez saem aqui do like Porque eu não gosto de postar Se quiser mandar algo Se seguir tudo que tá lá E é isso Um beijo pra que fica E até o próximo vídeo Tchau